Vem cá Vem cá, vem cá Se tu não vem eu vou lá e te buscar Eu mandei minha saudade sair de procurar Caminhou barbaridade, não conseguiu te encontrar Vem cá, vem cá Se tu não vem eu vou lá e te buscar Vem cá, vem cá Se tu não vem eu vou lá e te buscar Falei pro meu pensamento Para me trazer meu bem Pediu ajuda pro vento Mas não encontrou ninguém Vem cá, vem cá Se tu não vem eu vou lá e te buscar Vem cá, vem cá Se tu não vem eu vou lá e te buscar Então apelei pra sorte Me indicar o teu caminho Mas o azar foi mais forte E eu continuo sozinho Se tu não vem eu vou lá e te buscar Se tu não vem eu vou lá e te buscar